E quando se trata dessa galera que tá ali no canal, eu fico estranhando pelo seguinte motivo. Eu sei que tem gente que discorda, óbvio. Tem gente que já saiu dali, que foi banido como colaborador, banido, do discorde de tudo, da existência do turgoverso, vamos chamar assim, por discordar. Teve gente que era colaborador de três anos com o Peter, se não me engano, que uma vez concordou com um argumento meu. Simplesmente que eu peguei e disse assim, não, alienígenas argumentam, que ele começou com a pauta de alienígenas, óbvio, porque se alienígenas invadissem a Terra, a gente não teria direitos na visão dos alienígenas. Não, se eles argumentam, tecnicamente teria, se tu for considerar a tia libertária, né? Teria, e eles dizendo que não, que seria como se fosse, sei lá, uma civilização muito avançada. Tá, então quer dizer que índio não tem direito porque portugueses tinham mosquetes, caravelas e o diabo, né? Teve um cara que concordou, banido, tipo, dois, três anos de colaboração, assim, ó, sumiu. Entendeu? Não conta. Por quê? Porque ele concordou com quem não deve concordar. E o porquê que eu digo que isso é importante pras pessoas que estão postando lá? Porque simplesmente essa galera sabe que tem uma consequência em falar contra esse absurdo. Então, tu tem, sei lá, quatro, cinco tipos de pessoas sobre isso. Tu tem a galera que fala contra e é banida, como já teve, né? Teve alguns até que eu citei e já tinham sido banidos faz tempo. Teve outros até que saíram por vontade própria. Tem outros que ainda estão lá e eu conversei em privado e o pessoal, tipo, não, a gente submite mesmo porque é, né? Porque eles querem participar do projeto, acham que eles conseguem somar mais o projeto do que o Peter consegue destruir. Então, é tipo, tá bom. Eu tô entendendo, não concordo, mas eu entendo o raciocínio. E pras pessoas que pediam pra ficar anônimas, se mantenham anônimas, então. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, cara, tem muita gente que sabe o que é a regra ali. Então, quando o Peter fala uma besteira tipo essa, tipo, do infanticídio, tu tem pessoas que ou concordam de cara com o absurdo, ou não conhecem o absurdo. Então, colaboram pra um projeto pelo qual eles nem conhecem, talvez, até a estrutura, e o cara que encabeça é isso, tá? Tem também o pessoal que é omisso, né? O pessoal que é omisso e o pessoal que é, tipo, tá no coping, que é tipo, ah, não, mas eu, como essa galera que eu falei, estou tentando fazer vídeos bons, então, tipo, vou compensar, mas o cara ainda assim não vai falar em público. O pessoal que é omisso, que sabe que tá errado, mas não vai falar em público, né? Seja por dois motivos, seja porque não é conveniente pra ele, ou porque ele acha que pode fazer mais bem do que mal, menos não dentro dessa estrutura. E tem a galera que vai pegar esse faca na bota e falar, isso aqui tá errado, vai ser banido. O problema, qual que é que eu digo? Esse não é o primeiro deslize, e esse não vai ser o último, e esse não vai ser um dos maiores, tá? Não vai ser o maior, na verdade, vai ser um dos maiores, mas não vai ser o maior. Porque a trajetória do cara já tá clara. Ele pode fazer qualquer absurdo que o público dele que tá ali vai ficar, a maioria é bolsonarista, foda-se. Os colaboradores dele, quando um sai, ele consegue outro. Ele já tá com um funil de produção bom, e mesmo que ele diminua o número de postagens, isso não vai afetar tanto o número de views. Ele já tá numa época que pode diminuir a frequência, não teria problema. Então, o que acontece? Quem jogou o jogo até agora, quem participou do Visão Libertária até agora, simplesmente ajudou a crescer. E se a pessoa sair, ela meio que sai para o anonimato. O cara que normalmente escreve o artigo não é reconhecido, o que é reconhecido é a voz que lê o artigo, que está aqui falando com você. O cara que escreveu o artigo faz uma piada. Então, o narrador lê a piada, e a piada é do narrador, não é do cara que escreveu o artigo e colocou piada, dois pontos, e a frase. Punchline, pá, é a frase. Então, o que acontece? Esse é o problema. O Peter meio que gamificou o negócio para saber. Se as pessoas pegarem, e sem nenhuma coesão, sem nenhuma coordenação, sem nada, sem nenhuma atenção para o assunto, criticarem, o ban desce. Essas pessoas vão para o anonimato, vão para uma certa irrelevância. Então, digamos, para quem quer ter, por exemplo, tem muito cara que está lá que gosta dos satoshinhos que ganha, que gosta da atenção, da fama, gosta de mostrar, ah, eu faço vídeo, colaboro com a causa libertária. Essa galera aí, no final, ela vai se mantendo e vai aceitando, vai engolindo sapo, vai levando narrativa, porque para ela vale. E a galera que iria se posicionar contra, mesmo que faça vídeo, mesmo que faça qualquer coisa, não vai ter o alcance. Então, o dano do Peter acaba sendo dessa forma, acaba sendo alavancado. E é por isso que eu fiz um tweet dizendo assim, não, veja só, se a galera está tão... Isso aqui é, tipo, tu vê, cara, a maioria da galera está puta com isso. Em todo canto. Tu vê um ou outro maluco pegando e defendendo, dizendo sobre, ah, não, porque se a criança estiver armada, se a criança fizer XYZ... E teve uns até falando que velhos e crianças eram a exceção, porque velho não consegue consentir. Tu, oi? Tipo, o que que está... Hã? Ou, ah, não, porque você pode matar se foi sem querer. É tipo, ah, então, tipo, largo uma bomba numa cidade, tinha, sei lá, uma creche cheia de crianças, e kkkk foi sem querer, desculpa, não sou punido? Não foi um ato injusto? Não foi uma coisa errada? Você teve tudo isso, teve uma passação de pano pra caralho, mas teve muita gente revoltada com isso. E daí eu me pergunto, onde é que está o fator de coordenação? Onde é que está a galera respondendo a isso? Onde é que estão os colaboradores do Ancapsu, simplesmente pegando e tentando moderar o cara, que é o porta-voz, né? Que eu falo Ancapsu, mas a visão libertária, que eu penso sempre no canal mais antigo dele. Mas onde é que está o pessoal, os colaboradores da visão libertária, querendo moderar esse porta-voz? Não, não fazem isso. Eles são muito confortáveis na situação, e eles deixam o cara prostituir os princípios, deixam ele produzir o libertarianismo, vendem o libertarianismo turgo-neve, é uma versão própria, né? Onde não existe estado ético, exceto o ucraniano. E tu vai vendo isso daí como uma coisa comum. E esse absurdo, ele vai se parramando, porque assim, se tu for tentar pegar e fazer um por vez, uma pessoa por vez, digamos assim, tu vai ter o efeito que eu disse. A galera pega, cai no esquecimento e foda-se. Agora, se todos fizessem de uma vez, se todo mundo que se omite sabe que está errado, se manifestasse, fizesse alguma coisa e mostrasse o problema, não que eu estou acusando a pessoa de um crime, não é disso, eu estou dizendo, olha, se tu tem um compromisso com a verdade e faça isso, isso aqui é o que faz sentido, aí seria outra coisa. Aí daria para tu ter uma certa, um certo policiamento do que o Peter faz. E talvez até um boicote, até remoção física e tudo mais. Mas não fazem. A galera parece que é bundona, não quer fazer. Tem gente que, beleza, quer fazer vídeo para ajudar a explicar o conteúdo, e ele que precisa do alcance. Mas tá, cara, tu está, digamos assim, deixando ele pegar esse teu alcance para então começar a falar sobre o que seria tudo. E tu tá ali. E ele diz, não, as pessoas que estão ali não podem falar de tal coisa. Ele já falou várias vezes daí, ao vivo, fez vídeo sobre isso. E aí? Então quer dizer que tu tá complacente com isso? No final, tu tá?